Vai, 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 vai! LENDÁRIA! E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, voltamos de férias com força total. Já estou aqui na minha conta principal, mas antes, vamos ter muita coisa a partir de agora, galera. É o seguinte, hoje tem Brasil Premier League na ESPN, manda sua mensagem que eu vou ler lá ao vivo. Você só vai aparecer lá, sua fotinho, sua imagem, tudo lá, eu vou ler ao vivo pra vocês. Também vou estar no final de semana em Belém, no Pará, isso mesmo, Belém no Pará, dia 19, no Feira do Empreendedor, do Sebrae, mano. E no final de semana, dia 25, 26, 27, no outro final de semana, eu vou estar no Grink, isso mesmo, Grink Tech Shop aqui em São Paulo, no IMB, vai ser demais, vários youtubers de Clash, vários outros youtubers vai ser top. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada aqui na minha conta. Cara, eu entrei só pra jogar algumas guerrinhas e ontem eu abri pra poder comprar algumas cartas que foram essas daqui que aparecendo na loja, algumas cartinhas. Mas eu já sei que já conseguimos ali o baú, o novo baú de guerra, o baú de prata de guerra, mano. Então, vamos abrir também, vamos ver o que vai ter lá pra fazer e a gente vê o que faz aqui, rapaziada. Bom, vamos lá então. Vamos aqui, Liga de Prata. Ganhamos uma guerra, beleza. Resultado da temporada ali, um baúzinho top demais, baú de primeiro. Então, vamos lá, vamos abrir, né, mano, pra ver o que vem nesse baú de prata. Se vem um pouco mais de cartas, como é que tá, mano? Ó, 2730 de ouro mais mini P.E.K.K.A. 11 mini P.E.K.K.A. muito bom, quase indo pro nível máximo. Isso tá bom, mano. Minha conta melhorou muito, mano. Valkyria tá indo bastante, a carta aqui pra ela também. Temos aqui Barril de Esqueletos, que pra mim, tanto faz, é ouro. Vamos lá, a próxima carta é Mago mais Mago ali, preparando já pra poder ir pro nível 10. Já tá em quantidade tranquila pra ir pro nível 10. Mais uma... Nossa, vai vir lendária, mano. Ganhei lendária no novo baú do Clash Royale, mano. 10 BB Dragão, já pra deixar tudo top. E ganhamos lendária no baú novo, mano. Baú novo do Clash Royale, o baú de prata das guerras. Ganhamos uma carta lendária. Qual vai ser a carta lendária? Você aí que tá aí, comenta aqui embaixo se você ganhou carta lendária nesse novo baú também, mano. Comenta porque eu quero saber. Eu não sei como é que tá isso daqui, cara. Mas comenta aí se você ganhou carta lendária. E é claro, se você quer fazer aquela brincadeira, comenta qual a carta que você acha que eu vou ganhar, mano. Comenta aí embaixo qual a carta que eu vou ganhar, porque eu quero saber se você acertou. Eu vou comentar, deixar o coração aquele esquema todo, beleza? Então é isso. Mas antes aqui de abrir essa cartinha, vamos aí deixando aquele like. Já deixa aquele like pra ajudar o canal, mano. Muito obrigado. Se você curte Clash Royale, mano, Clash Royale, mano. Tem muito canal que não tá conseguindo postar todo dia, mano. Eu tô tentando postar todo dia Clash Royale, mano. Vai ter lives de torneio, vai ser muito top, mano. Então, mano, pra apoiar o Clash Royale, se você gosta do Clash Royale e ainda quer ver no YouTube o Clash Royale que tá difícil, deixa o seu like, mano. Compartilha, se inscreve no canal, ajuda, mano, porque são poucos ainda que tão mantendo o Clash Royale. Então, mano, se você curte, como eu, continua dando o seu like, mano, e comentando em todos os vídeos pra não cair em esquecimento, beleza? É isso aí, galera. Então vamos lá. Vamos que vamos. Bebê Dragão aqui foi a última carta. Carta lendária agora foi! Vai, 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 vai! Lendária! Lendária! Spark! 6 barra 20, Spark! Começamos! Voltamos! Boa, moleque, ganhamos uma carta lendária, Spark. O baú foi muito top, gostei de todas as cartas do baú, então, pra mim, foi muito bom. Bom, agora eu tô vendo aqui o que acontece, vamos ver. É, eu tô em guerra. Faltam 4 horas pra acabar a guerra, agora que eu percebi. Estamos em primeiro. Peraí, 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 peraí. Estamos em primeiro na guerra. Tem 33 pontos ali feitos. Já ganhamos. Essa aqui já ganhamos, então, pelo que eu vi. Os caras podem chegar a 29. 31. Ganhamos. Ganhamos essa guerra também, mas eu não ataquei ainda. E eu nem montei meu deck de guerra, mano. Então, eu vou dar uma olhada no deck de guerra, vou montar e a gente ataca junto. Pronto, rapaziada! Esse é o deck que o pessoal me indicou. O pessoal do clã lá me indicou esse deck, eu não tive muito tempo assim. Então, o pessoal me indicou esse deck e falou, cara, esse deck tá funcionando demais. Vamos testar na prática. Se der ruim, vai dar ruim. Se der bom, vai dar bom, mano. Tomara que dê bom, né, mano? Gigante. Temos também ali o Spark, Lenhador, Mago Elétrico. Tem também ali o... a máquina voadora e também os nossos morceguinhas. Tem zap e também tem veneno. Então, bora lá, rapaziada! Vamos batalhar a batalha final. É agora. Foi! É isso aí. Tamo que vamo, vamo que vamo. Vamos ganhar essa partida, mano. Vamo lá. Deixa eu até... Acho que eu não liguei meu som aqui. Vou ligar. Liguei agora, olha. Nem tinha ligado, mano. Foi mal, foi mal. Vou diminuir um pouco aqui e vamo pra cima, mano. Pegamos o Nain do clã Nubis. Vamo pra cima e vamo ver o que vai dar, mano. Vou colocar aqui meu morceguitos aqui atrás pra ver o que ele vai pôr, né? Vamo ver. Ele também é nível 10. Não é um cara zoado, né? 4.200 troféus não é pra poucos, né? Vamo lá. Não é pra muitos, né? É uma quantidade pouca pessoa tem essa quantidade de troféus. Beleza. Ele já colocou ali os nossos amigos Mago Elétrico. Vamo botar aqui o zapzinho de leve. Beleza. Show de bola. Vamo começar. Então a gente já sabe que ele tem os bárbaros de elite. Vamo começar a montar uma estratégia. Ele soltou também o veneno ali atrás. Beleza. Vamo lá então. Vamo botar em prática aí. Tentar botar em prática o nosso Spark. Vamo ver o que vai dar. Eu espero que ele não tenha zap. Ou que ele... Hum... Gigante real, galera. O Spark vai ajudar. Com certeza. Vamo ver aqui o que vai dar pra fazer. Coloquei o Spark aqui atrás. E bora lá, mano. Bora lá que agora a gente ia precisar do veneno se ele tiver um mago elétrico, mano. Beleza. Vamo colocar aqui o venenão. Venenão pra matar tudo que tiver ali atrás. Ah! E o veneno foi no lugar errado, mano. Vamo dar uma zapada aqui. Zap em cima de tudo. Beleza. O Gigante vai dar bastante dano. Conseguimos dar bastante dano. Beleza. Agora a gente vai precisar se defender disso aqui, mano. Meu Deus. Se ele tiver zap, ferrou. Ai, tem zap. Tem zap. Complicou um pouco, mano. Complicou um pouco porque agora vai tomar muito dano. Nós vamos perder essa torre. Complicou ali. Perdemos essa torre. Mas vamo lá, cara. Não vou desistir. Agora a gente já sabe que ele tem a Horda de Servas. O que pode atrapalhar um pouco. Então, vamo ficar ligado. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Agora, começar. Vamo começar a nossa loucura. Vamo preparar pra usar o nosso veneno quando precisar, hein, galera. Ele tem veneno também. Vamo colocar aqui nossa máquina voadora aqui atrás. Coloquei nosso Spark ali atrás. Vou botar aqui nosso veneno. Beleza. Foi lá atrás. Zap, 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 zap. Oh, meu amigo. Oh, meu amigo. Precisamos, precisamos, precisamos. Vamos, vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo botar nossa máquina voadora ali na frente. Preciso do meu lenhador. Preciso do meu lenhador. Preciso do meu lenhador. Não vai dar, não vai dar. Meu Deus. Atrapalhou demais. Atrapalhou demais. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Deu muito ruim. Não consegui montar porque exatamente levamos um zap, o zapzinho. E aí deu ruim demais, mano. Deu ruim demais, mano. Demais. Triste. Muito triste, rapaziada. Mas acontece, mano. Vamo lá, vamo pra cima porque teremos outras guerras. Pelo menos a gente não perdeu essa guerra, né, galera? Meu ataque não foi aí o que definiu a guerra, galera. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado aqui um pouquinho nas guerras que eu fiz aqui no Omega Squadron Z. Este aqui realmente não deu muito bom. Complicou. Mas nas próximas com certeza vai dar muito bom, galera. Bom, ganhamos uma carta lendária. Isso foi muito bom. Perdemos na guerra, mas acontece. O nosso deck não deu muito bom. As nossas cartas ainda complicaram um pouquinho contra o cara porque tinha algumas cartas dele que faziam todo o sentido contra as nossas cartas. Era praticamente um counter, então complicava, galera. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de Clash Royale. Se você curtiu, já deixa o seu like. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho aqui pra você não perder mais nada. Tamo junto, galera. É nóis. Um abraço. Fui! Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista E adiça as medidas que tão arrependidas Eu tô tirando onda Fique vida mitical Vão querer me julgar Vão querer me agravar E adiça as medidas que tão arrependidas E adiça as medidas que tão arrependidas Eu tô tirando no meio